Quero baixar na canção Essência do meu afeto Cor e som de estações Espelhar de mundo certo E os da lestura da alma Com o aroma da infância Não canto algo sereno Como o dia de criança Espero algum lembrar Um pouco de mim ficar Esta poesia é esperança Um sonho de criança Ficar em mim como lembrança Preciso nisso acreditar Quero passar na canção Deu semelhar e sem fim As vontades encobertas Os borbulhares em mim Os retalhos tão dispersos A linha vai na canção O século errado e certo De um ingênuo coração Espero algo lembrar Um pouco de mim ficar Esta poesia é esperança Um sonho de criança Ficar em mim como lembrança Preciso nisso acreditar Preciso nisso acreditar Que faz você ser assim Com alguém nada a ver A os olhares incertos Que precisa se viver Pra embriagar o encoberto Espero logo lembrar Um pouco de mim ficar Esta poesia é esperança Um sonho de criança Ficar em mim como lembrança Preciso nisso acreditar Ficar em mim como lembrança